O Marcelino mandou pra mim a mensagem aqui perguntando Léo, onde eu encontro músicas legais pra usar nos meus vídeos do YouTube? Ele tá se referindo aqui, obviamente, a músicas sem direitos autorais. Marcelino, vamos lá, vou te dar algumas opções aqui na tela do computador. Uma delas é gratuita e outra delas é paga, que é a que eu utilizo aqui nos meus canais hoje, no meu Instagram e nas outras redes sociais. Vambora aqui então. Bom, vamos pra primeira delas então, que é a gratuita aqui que eu quero mostrar pra você. Olha só, aqui dentro do YouTube, quando você vem aqui no seu canal do YouTube, tem aqui, ó, biblioteca de áudio. Aqui dentro, você tem diversas e diversas músicas sem direitos autorais que você pode utilizar. São músicas feitas pro YouTube, ou seja, você pode usar tranquilamente, elas estão aqui de graça, você pode até filtrar aqui, ó, o gênero, você pode colocar se você quer, ah, eu quero um jazz, eu quero aqui uma música, sei lá, mais calma. Então, tem aqui, ó, clima, tem calmo, olha só, aplica e ele vai filtrando aqui pra você, olha só. Tem várias opções. Essa aqui é um clássico, né, ó. Tá vendo? Então, aqui, eu gosto muito de utilizar, na verdade, eu utilizei essa gratuita aqui por um bom tempo, quando eu tava começando no canal do YouTube, né, depois que eu fui abrindo outros canais, eu senti necessidade de mudar pra uma solução um pouco mais, vamos dizer assim, rebuscada, né, com opções um pouco mais profissionais. Mas essas aqui, cara, se você não tem grana, já são excelentes pra você iniciar aí. Eu conheço muita gente que usa isso aqui, só isso daqui até hoje. E a outra ferramenta é essa daqui, ó, Epidemic Sound, tá? Você pode testar ela grátis aí pro 7Ds, eu até sugiro que você faça isso, não vai ter custo nenhum pra você. E ela vai te dar aqui uma série de trilhas muito mais avançadas pra... Avançadas que eu digo assim, rebuscada, uma coisa um pouco mais profissional, inclusive, não só músicas, mas também efeitos sonoros, ó, vou entrar aqui na minha conta. Mas antes, deixa eu te mostrar aqui o preço mensal, esse aqui é o valor mensal. R$59 por mês, se você quiser pagar por ano, cai pra R$39, mas aí você vai ter que pagar R$468 de uma vez só. Então, eu faço sempre o meu aqui mensal, né, e aqui, ó, você pode iniciar seu teste gratuito. Se você quiser, eu vou entrar aqui na minha conta só pra você ver. Ó, tô logado aqui, tá vendo? Então, aqui, por exemplo, tô logado no canal Viajando com o Léo, que é um dos canais de viagem aqui que eu tenho. E eu sempre uso as músicas daqui e lá, porque, cara, são músicas, assim, sensacionais. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra você, você tem como ouvir o trecho da música que você quer, você tem como filtrar também, isso aqui são sugestões que ele dá pro meu canal com base nas músicas que eu já coloquei. Então, assim, ele entende o tipo de música que você gosta e vai sugerindo outras similares. E você pode favoritar, você pode baixar aqui e tudo mais, é bem legal. Aqui em cima, você vem na parte de Music, e aqui você pode escolher por categoria também. Ah, eu quero uma música aqui acústica, então eu clico aqui, ele vai listar pra mim. Ah, eu quero uma música que tem vocais, então eu clico aqui, tá, vocais. Ah, eu quero uma música que tem um gênero, deixa eu ver aqui, anos 2000, eu quero aqui, anos 2010, eu quero um indie pop. Então, ó, ele já vai filtrar, e aí a gente vai ouvindo, dá pra você selecionar pro batido aqui também do metrônomo, olha só, 100 BPM, 95, 70, então aqui tem esses presets aqui que você pode colocar também. Além disso, tem os sound effects, cara, isso aqui é muito legal. Sabe aqueles whoosh que aparecem no vídeo, às vezes? Por exemplo, ó, vou mostrar pra você esse daqui, ó. Tá vendo? Esse efeitinho aqui, você pode baixar também, tem vários aqui que você pode baixar, esse aqui é bem legal, tem o som de chibata. E aí você seleciona o que você quer. Tem o whoosh, tem som ambiente, por exemplo, pessoas falando no fundo aqui, ó, um hall com pessoas falando no fundo, um café, um apartamento, tem som de tudo que você pode imaginar, tem som de pássaro, de pântano, olha aqui, ó. Tá vendo? Então, foi o que eu falei, é um pouco mais profissional, mas a biblioteca do YouTube também é excelente e é gratuita, né? Aqui você paga, mas pra quem vai fazer um trabalho mais profissa, isso aqui vale muito a pena, principalmente pelo preço, que é muito barato. Se você curtiu a Epidemic, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo pra você poder fazer um teste aí, pra ver se vai dar pra você ou não. Agora, eu acho que vale sim muito a pena essa plataforma. Diga pra mim nos comentários aqui o que você achou. Quero te ver por aqui de novo no próximo vídeo. Tchau.